Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul causaram estragos em diversas cidades da região centro-sul do estado. Em Serro Grande do Sul, a força da água foi registrada na Cachoeira dos Prados, no Arroio São Silvestre, próxima à cidade. Conforme as informações do Jornal Regional de Notícias, na localidade de Brasino, próxima à ponte sobre Arroio Velhaco, o aterro ficou completamente coberto pela água, impedindo a travessia de veículos pequenos e gerando riscos para os de grande porte. Em Camacuã, segundo informações do Clique Camacuã, um barranco deslizou danificando uma casa no bairro Bom Sucesso. O incidente mobilizou o corpo de bombeiros. Ninguém estava na casa no momento do ocorrido. O local foi isolado e os moradores da residência atingida receberam atendimento e conduzidos à casa de familiares. Já em TAPES, os bombeiros voluntários estão em alerta. Apesar de a chuva ter dado uma trégua no sábado, as equipes seguem em prontidão. Na noite da sexta-feira, uma equipe realizou vistoria nas sangas da cidade e constatou a redução do volume de água. Apoio 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 Apoio